Olhares atentos e mãos frenéticas. O clima era uma mistura de confiança e ansiedade. Confiança que fez o torcedor sair de casa e lotar o estádio Rei Pelé. E ansiedade. Algo que os azulinos ainda não experimentaram nesta Série B. E pra tentar sentir esse gostinho, o CSA tinha ao seu lado um tabu de quase 10 anos sem perder pro Cruzeiro. A última vez foi lá em 2013, pela primeira fase da Copa do Brasil. De lá pra cá muita água rolou. O CSA venceu 4 jogos e empatou 2. Então o torcedor tinha muito tempo de sobra pra vir apoiar aqui. Pela esquerda surgiu a primeira oportunidade do CSA. Oswaldo encarou a marcação, mandou pra área e Giva Santos aproveitou o corte. Mas Rafael estava atento na jogada. Empurrado pela torcida, o CSA tomava a iniciativa do jogo. Gabriel experimentou de longe e também assustou. Só que do outro lado estava o líder da Série B, disposto a aumentar a vantagem pros concorrentes. Oswaldo impediu o contra-ataque segurando Luvanor. Mas Luvanor ainda iria dar trabalho pro time azuleno. O atacante da Raposa se livrou da marcação e foi entrando. Entrando até chegar na grande área. Oswaldo distante não chegou em tempo e o lateral Edson não conseguiu impedir a cabeçada. E o atacante só não fez o segundo porque Marcelo Carné se esticou pra fazer essa defesa. A partir deste momento o CSA passou a pecar naquilo que mais prejudicou o time no primeiro turno. A tomada de decisão. O Elton zagueirou e tirou a chance de deixar tudo igual. Já no contra-ataque que começou com Marcelo Carné, Viva Santos disparou, passou de um, passou do segundo e quando lançou pro Lucas Vasselos, mais uma vez a jogada parou por aí mesmo. Melhorarmos o termo que eu uso pra eles, penúltima e última bola, tomada de decisão pro melhor companheiro, o momento certo de finalizar. Ainda na primeira etapa, Edson escapou de ser expulso nesta falta. E sobrou pro técnico da Raposa que reclamou, segurou o árbitro e deu adeus mais cedo. Esse era o momento de acalmar os ânimos. Gabriel e Rodrigo Rodrigues bateram um papo tentando mudar o roteiro do jogo. Mas, pelo jeito, o atacante azulino não entendeu e se enrolou todinho com a bola. O recado pro Rodrigo foi entendido pelo Lucas Vasselos. Na volta pro segundo tempo, Gabriel foi ganhando espaço, avançando, e o torcedor avisou, vai-se embora. Ele foi e encontrou o Lucas Vasselos entrando na área, que, de frente pro gol, deixou tudo igual. Gol do CSA! Lucas Vasselos! A dobradinha de Gabriel e Lucas quase rendeu mais um gol. Mas o capitão azulino chutou pra fora. Alberto Valentim então resolveu apostar em mais um atacante. Era dia de estreia que o mercado entrou e deu um tapa impressionante pra achar Lucas Vasselos entrando como raio. E parar, hein, Rafael? O segundo tempo foi todinho do CSA. Mas, quando a oportunidade aparecia, faltava um pouquinho mais de capricho. Nas arquibancadas, o apoio não faltou. E o tabu de quase dez anos sem perder pro Cruzeiro foi atualizado com sucesso.